Esse carro é o mundo Olha essa esquina aí, olha a esquina Lá mara na viatura, lá mara na caçã Revista pelo Mundo A gente está tirando do meio da merda, não está fazendo nada com vocês não. Tem toque de recolher agora? Não interessa a você. Não interessa? Porque 10 horas não pode... Não interessa a vocês não, vocês estão aqui. Eu estou fazendo uma pergunta. Não interessa não saia. Você é advogado, senhor? Não, eu sou imprensa. Eu sou imprensa sindical, cara. Tá, some daqui. Sumi daqui, a rua não... Pode levantar, vai doar. Não, estou calmo, cara. Ele que está nem voando. Você é profissional da imprensa? Sou, sou imprensa sindical, cara. Não sou nada. Não sou nada. Não, os caras foram presos por nada. Pelo horário que a gente está dando na rua. É isso?